O Olho de Rondonópolis é uma cidade de uma economia muito forte, mas, ao mesmo tempo, o crescimento social não tem conseguido acompanhar o crescimento econômico. Às vezes você cresce a economia, mas quanto mais você cresce a economia, mais vai fazendo uma diferença entre pobres e ricos. Essa diferença vai aumentando. Mais pessoas ricas e o volume de pessoas pobres também fica maior. Então, essa diferença, eu acho que é possível a gente tirar ela. É possível você diminuir essa diferença. É possível ter um crescimento econômico, mas também ter um crescimento social. E como você faz essas duas coisas, que é meu sonho para a Rondonópolis? É você dando condições para que as empresas possam investir na cidade. E isso, o caminho, é você fazendo o dever do serviço público, é dando infraestrutura para a cidade, dando condições, creche, escola, para que os trabalhadores coloquem seus filhos lá para estudar. E também que tenha posto de saúde, onde pode ser tratado, quando preciso for, uma saúde pública de qualidade. E aí você dá condições, você fomenta o empresário. Quando você fomenta ele, gera o emprego. Nessa geração do emprego, você melhora a qualidade de vida daquele que precisa mais do serviço. E aí você pode ter uma cidade um pouco menos, com a distância um pouco menor, entre ricos e pobres. Ou pelo menos todo mundo tenha condições de ter uma vida digna. O que é vida digna? Você ter uma casa para morar, você ter escola para os seus filhos, você ter uma saúde pública de qualidade, e você ter uma renda familiar suficiente para você manter seus filhos.